Hoje em dia da mulher, a gente vai conhecer a história de uma que dedica, a vida inteira dedicou e dedica para ajudar os outros, a Márcia Rila, fundou o Lar Recanto do Carinho na década lá de 1990 e desde então atende crianças que nasceram com HIV. Mais de mil crianças já passaram pela instituição e receberam cuidados da Márcia. Vamos ver? Lá se vão três décadas de dedicação ao Lar Recanto do Carinho, que nasceu para cuidar de crianças com HIV, em uma época cercada de preconceito. A gente começou com cinco crianças, que eram as duas que estavam no hospital internada, umas gêmeas que nasceram, moravam embaixo da ponte, que também, enfim, elas nasceram em maio, a gente abriu em julho, então elas ficaram esse tempo morando lá no Gapa, a gente levava comida, essas coisas para elas, e uma outra menina que era bem debilitada, a Fernanda. E aí a gente abriu com essas cinco crianças em julho, em dezembro a gente já tinha 15 e a casa era muito pequena. Até a mudança da sede de coqueiros para o bairro agronômica foi um desafio. Quando eles viram as máquinas, e aí eles já sabiam para o que era a casa, porque a gente já estava lá. Aí eles faziam, faziam barreira humana, faziam essas coisas, ah, um mosquito vai morder as crianças dali, vai morder nossos filhos, como é que fica. Mas era muita desinformação e não dá nem para a gente ir contra essas pessoas, né, porque elas não tinham informação nenhuma. Com os avanços no tratamento e o acolhimento na rede pública de saúde, o foco da instituição passou a ser crianças, adolescentes e jovens de até 20 anos em situação de vulnerabilidade. Atualmente 14 estão abrigados aqui. Só que a história da Márcia com o voluntariado começou bem antes do lar existir. Foi no Gapa, o grupo de apoio à prevenção à AIDS, que ela percebeu como promover a diferença na vida de alguém, faz um bem danado. Quando eu fui ser voluntária, eu achava assim, coisa boa, né, vou ajudar as pessoas, vou ajudar as pessoas a resolver os problemas delas, gente, assim, eu resolvi todos os meus problemas. Eu me ajudei, elas que me ajudaram. O que tu tá fazendo é teu, é pra ti. Não é pro outro, o outro recebe, mas o retorno maior é teu. 40% das despesas do lar são pagas com recursos de um convênio com a prefeitura. O restante do dinheiro vem de doações e das vendas deste bazar. Mesmo com as dificuldades, a Márcia se mantém firme na missão de ajudar o próximo. Olha, o lar pra mim é uma extensão da minha casa, assim, sempre foi. Tanto é que já tá mais do que na hora, né, de eu sair daqui, mas tá difícil. Tá difícil, assim, eu ainda... Eu acho que tem que ter sangue novo aqui, acho que meu tempo aqui já deu, não de eu sair totalmente, sabe? Mas é complicado, porque assim, faz parte da minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.